Olá, boa noite, tudo bem? Bom, meu nome é Fernanda, como eu já fui muito bem introduzida aqui, e eu vou contar um pouquinho sobre a minha história. Velocidade, está ok? Então, tá. Eu vou falar um pouquinho mais devagar para dar para traduzir. E eu vim contar para vocês um pouquinho de como eu estou construindo um novo futuro. Um novo futuro para o trabalho de pessoas assim como eu. E antes, eu sei que o tema do evento é o futuro, mas, para mim, sempre é importante relembrar de onde eu vim para saber aonde eu quero chegar. Então, esse é um costume que minha mãe sempre fala, você tem que saber de onde você veio, para enxergar onde você vai. E aqui, falando em mãe, foi daqui que eu vim. Essa daqui é a minha família. Como vocês podem ver, a minha família é bem diversa. Na verdade, essa é a minha família desatualizada, tá? Porque essa é a minha família no exato dia que eu nasci. Então, a minha família é diversa, dentro de uma única casa. Eu era um bebê que, como vocês podem ver, eu não fui planejado, né? Então, já não era planejada. E, à medida que eu fui crescendo, eu fui convivendo cada vez mais com adultos. E isso me trouxe diversas qualidades que, hoje, são procuradas nesses profissionais do futuro. E eu vou explicar aqui, passo a passo, cada uma delas. A primeira é aprender a negociar, né? Quem aqui é filho caçula? Então, numa família onde eu era caçula, numa família cheia de adultos, a primeira coisa que eu aprendi foi a negociar. Então, para conseguir o que eu queria, eu tinha que negociar. Depois, poder da colaboração. Minha mãe sempre trabalhou com assistência social. E, para ela, sempre era importante compartilhar os mesmos valores com a gente, dentro de casa. Então, nós sempre aprendemos que nós tínhamos que compartilhar nossos valores, compartilhar o nosso progresso para que o resultado fosse coletivo. E assim foi. Um outro valor que eu aprendi bastante dentro de casa foi a empatia. A empatia, por quê? Embora minha mãe trabalhasse com assistência social, ela podia me dar uma condição um pouquinho legal. Eu tive alguns privilégios. E daí, a minha rodinha de amigos, ela era extremamente diferente. Então, eu tinha amigos que tinham muito mais do que eu, muito, muito mais. E tinha amigos que tinham muito, muito menos do que eu. E eu aprendi que, para ser ouvida, tanto para quem tinha mais, quanto para quem tinha menos, eu tinha que saber aprender a me colocar no lugar deles. E saber fazê-los se colocarem no meu lugar. Então, empatia também foi uma coisa que eu aprendi cedo. Criatividade foi um outro valor que eu aprendi muito cedo. Vocês já sabem que eu tinha um abismo social ali dentro, um abismo geracional dentro de casa. Então, eu era uma criança que brincava muito sozinha. Então, quando você brinca muito sozinha, a criatividade é sempre aflorada. Shonda Rimes, que o diga. Ela também foi uma criança que brincava sozinha. E daí, ela era uma criança muito criativa. E assim, usando a criatividade, eu cresci. Fui colocando meus sonhos em prática. Minha primeira formação foi em turismo. A escolha por turismo foi muito vocacionada pelos passeios que eu fazia com meu pai. Meu pai trabalhava no aeroporto. E eu gostava de ver o avião subindo e descendo. E daí, um dos meus sonhos era trabalhar com isso. Na minha carreira corporativa, o início dela foi numa companhia aérea. E, quando eu parei, quando eu saí do mercado corporativo para empreender, também era numa companhia aérea. Então, eu abri o ciclo e fechei o ciclo da mesma forma. Espero não voltar mais. E assim foi. Eu fui crescendo. Esses sonhos foram me acompanhando. E, cada vez mais, eu aprendia nessa jornada inteira. E, uma das coisas que eu aprendi com a aviação foi a questão da gestão de pessoas. E, para além de gerenciar uma equipe, um time, eu aprendi que cada uma das pessoas é responsável por uma história. Ela é responsável por um impacto. Ela causa um impacto na vida das outras. E, nessa época, eu tenho pessoas que são minhas amigas até hoje. E que cada uma dessas histórias contribuíram para o que eu sou hoje. Aprendi também a flexibilidade. Por ser uma das únicas funcionárias negras, eu tinha que aprender a ser mais rápida, a agir mais rápido. Eu tinha que entregar o dobro. E, de ser tão flexível, eu acabei conhecendo, aprendendo o último aqui, a última dica, da pior forma, que foi a resolução de problemas. Eu tinha um chefe que me ligava três horas da manhã, me demandando trabalho. Então, como ele sabia que eu era muito flexível, que eu entregava tudo o que ele pedia, três horas da manhã ele me ligava e me demandava trabalho. E, assim, foi indo. Como eu não podia perder o emprego, afinal de contas, eu estava realizando um sonho, eu continuava naquele ciclo, um ciclo que durou por anos. E foi um ciclo que foi adoecedor. Tanto que, depois de um tempo, eu me descobri com o burnout. E daí eu comecei a perceber que era importante, para além de eu cuidar da vida das outras pessoas, eu trabalhava com turismo, trabalhava com o melhor momento da vida das pessoas. É um momento mais inesquecível, que é as férias. Então, tudo tinha que ser especial. Eu aprendi a olhar para mim. Foi da pior forma? Foi. Mas foi importante poder enxergar tudo isso. E daí, dentro desse ciclo ali de burnout, o meu day one, o meu estalo, foi quando eu estava no hospital. Os meus domingos eram sempre péssimos. Porque chegava, quando dava umas seis e meia, eu já lembrava que era o dia seguinte de trabalhar. E daí eu já ia ficando mal. Em um desses domingos, o meu corpo resolveu falar por mim. Então, eu tive um colapso e eu não conseguia levantar. E fui parar internada no hospital. E, de lá do hospital, eu recebi a ligação do meu chefe, falando, Ah, ok que você está no hospital, mas você vem trabalhar amanhã? Porque eu estou precisando. E daí, esse foi o meu estalo de que, ok, eu estou realizando um sonho, mas eu tenho que aprender a cuidar de mim. Eu estou desenvolvendo vários skills de profissional, mas eu não estou conseguindo cuidar da Fernanda. E daí, eu lembrei do maior ensinamento da aviação, que toda vez que a gente pega o avião, sempre tem ali naquele vídeo de primeiros socorros, que ele fala que, antes de você, em caso de acidente, antes de você se preocupar em salvar outra pessoa, você tem que colocar primeiro a máscara em você. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu coloquei a máscara em mim, comecei a fazer uma viagem dentro dessa Fernanda, dessa realidade, dentro do meu futuro profissional, do que eu queria para a minha vida. E daí, eu comecei a descobrir que mudar era preciso. Comecei a desenhar a minha transição de carreira e, assim, surgiu o Afro Business. Afro Business, hoje, ela conecta empreendedores, entre eles, para gerar negócios. Conecta empreendedores entre grandes empresas, exatamente para que esses negócios não morram. Então, a gente sabe que tem uma estatística que, a cada dois anos, está fadado a esses negócios morrerem. Então, eu proporciono uma sobrevida para cada um desses negócios. Então, eu gosto de brincar que a gente está sempre ali colocando a máscara no outro para que esses negócios permaneçam. Esse foi o meu primeiro filho, o Afro Business. E agora, mais recentemente, eu me descobri vó, porque dentro da Afro Business já nasceu um outro negócio, que é a Conta Black. A Conta Black é uma conta direcionada para empreendedores negros e periféricos. Os nossos principais valores da Conta Black são a melhorar, a humanizar a relação dessas pessoas, desses empreendedores com o dinheiro, trazer preços justos, fazer essa circulação financeira rodar dentro dessa comunidade, porque nós percebemos que eles faziam muito dinheiro, mas esse dinheiro não ficava ali dentro da comunidade. E dentro dessa jornada, eu consegui conhecer pessoas incríveis, pessoas cheias de sonhos, pessoas que têm sonhos em estágios diferentes, pessoas que têm sonhos que foram limados, pessoas com sonhos a realizar, então estão pausados, e são pessoas que muitas vezes acreditam que elas não podem sonhar mais. Porque, quando elas pensam no futuro do trabalho delas, elas observam uma realidade que não está adaptada para elas. Então, se hoje a gente for pensar como é a realidade de uma pessoa, de um profissional negro dentro desse país, ele não se enxerga dentro da liderança das grandes empresas, ele não tem acesso a crédito, ele é limado por algoritmos que têm um viés racista. Então, será que esse futuro do trabalho está disponível para todos? É um futuro onde todos serão inclusos? E o meu trabalho é exatamente para tentar transformar essa relação de futuro do trabalho, é proporcionar que essas pessoas continuem sonhando, continuem acreditando nos negócios, porque eu acredito que o futuro do trabalho é digital, com certeza, acho que o futuro vai ser digital. No entanto, a gente não pode falar de tecnologia, falar de indústria 4.0, inteligência artificial, quando o recrutamento das empresas ainda é igual a 60 anos atrás. Então, a Afro Business é uma rede conectada a outras redes, então, nós somos um grupo de pessoas que está altamente engajada em modificar essas conexões sociais, porque, para a gente, o futuro está conectado, conectado, e conectado não só na internet, conectado com a melhor forma de conexão, que é o olho no olho. Então, esse é o futuro do trabalho que eu enxergo, e esse é o futuro do trabalho que eu conto com que as pessoas colaborem e participem. Muito obrigada. 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 Obrigado.